O público decidiu e eliminou Nádia e D. Black algumas semanas atrás. Na repescagem, o público colocou o casal de novo na mansão Power Couple. E ontem eliminou de novo Nádia e D. Black. Mais uma vez, né? Vocês aceitariam mais uma repescagem? Ai, não. Não aguento. O coração não aguenta. Mas eu sofri. E o que aconteceu pra vocês serem eliminados de novo? Dá pra, talvez, entender? Acho que foi prova. A gente não mandou bem na última prova de casais. E se a gente tivesse mandado bem, e se não fosse também a perseguição lá do pessoal da casa, da Aritana, né? Que a gente mal chegou e ela tirou desvantagem da gente. Acho que a gente não tinha ido pra DL. Aritana e Paulo, vocês são um casal forte e de personalidade, mas... Por diversas vezes abriram mão de sua essência pelo jogo. Sentimos falta de sinceridade. E muita gente acha, né, que... Porque a gente é um casal. A gente discute, a gente briga. Ah, eles são desunidos. A gente não... Não somos desunidos. Todo casal briga, só que a gente não fakeava. A gente não deixava pra brigar por trás das câmeras, no quarto. E sim, a gente tava chateado um com o outro e a gente era sincero. A gente não... Não filtrou isso. Então as pessoas ficaram com a impressão que a gente brigava muito. Quando a pessoa deixa de gostar um do outro, as brigas acabam. Como qualquer casal da vida real, né? A gente interage da mesma maneira. A gente foi com muito peito aberto. Algumas pessoas já eram macacos velhos de reality. Experientes. A Aritana e Paulo, o próprio Marlon, né? Pelo menos um deles já tinha participado de reality com muito tempo de exposição. E foi o nosso primeiro reality, né? É a primeira vez confinados e juntos. Então a gente foi de peito aberto, falou o que pensava, sentiu. E a gente não tem muito o que se arrepender nesse sentido. Só pra aprender. A gente tem que aprender com o que passou de errado e seguir em frente. Na opinião de vocês, então, por mais que seja um reality, dá pra gente mascarar algumas coisas. E tem gente mascarando. Muita gente mascarando. Eu acho que... Nossa... 80% lá remascara tudo. E não é errado. Não é errado. É o jeito de cada um e também é o jeito de estar na televisão. De qualquer jeito você está exposto, está exposto à crítica. Então você tem que de alguma maneira também filtrar, a gente aprender um pouco disso. Mas também não daria tão certo se a gente não fosse tão real. Eu acho que todo esse apoio popular que a gente teve foi porque a gente foi desde o início a gente mesmo. Eles não mandam em nada. Quem manda aqui é o público, o Bubu. Que apoio popular continue agora bombando nas redes sociais. Que a sua carreira e a sua também sempre ajudando ele continue muito duradoura. Muito sucesso pra vocês aqui fora. E Power Couple continua de segunda a sexta, 10h30 da noite na Record TV. Não percam. Não percam.